Quanto custa em média uma calopsita? Gente, uma calopsita custa em média de R$ 150 a R$ 400, dependendo da calopsita, tá? Porque as calopsitas albinas, geralmente são aquelas branquinhas, são bem caras. Esse dia eu fui ali perguntar o preço, sabe? Me falaram R$ 250, R$ 300, aí depende da calopsita, se é filhote, se é adulto, né? Depende se é mansa, se é arisca, né? Igual tô falando pra vocês. Então, igual Nina aqui, fui ver ali o preço esse dia no pet shop, tá R$ 200. No outro tá R$ 150. Então depende do local que você vai comprar, do lugar. Se você comprar de pessoas que vendem na própria casa, da sua própria criação, é mais barato. Se você for comprar no pet shop, é mais caro. Então, pra você comprar também, você tem que pesquisar e ver o lugar melhor pra comprar, né? A saúde do animal, tudo direitinho, gente. Não vai comprar animal também, que eles estão vendendo mais baratos, né? Mas aí está com a saúde debilitada, está doente. Cuidado também, que tem que ver o local que você vai comprar o seu bichinho. Então é isso aí, gente. Se gostar, se inscreve no canal, dê um joinha no canal. Tchau, tchau.